Na Assembleia de hoje nós vamos discutir a continuidade do nosso movimento, a continuidade provavelmente nós vamos decidir pela greve, pela manutenção de uma greve, o que vai ter de discussão em cima do calendário, a partir de quando e quais ações. Isso foi o que o Conselho Estadual de Representantes deliberou de tirar um posicionamento de greve e debatiu o calendário aqui na Assembleia. E depois da Assembleia nós já vamos seguir para nos juntarmos ao conjunto dos trabalhadores que estão lá na Paulista, nesse dia de greve nacional contra a retirada de direitos trabalhistas e contra a reforma da Previdência.